A invasão Crunchyroll na Netflix continua e não para, não para, não para mais animes chegando no catálogo da Netflix Streaming, não sendo mais exclusivos da Crunchyroll My Hero Academia, Spy Family, Haikyuu Black Clover, Jujutsu Kaisen, Overlord e muitos outros chegando no streaming vermelho, e os fãs se perguntam quais animes ainda poderão chegar esse ano na Netflix E aí E fala galera, estou começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd, sem limites eu sou o Bruno Acanadim aproveita antes de entrar no tema deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro faz isso que vai ajudar o nosso canal a encontrar o seu jeito ninja assim, como que a gente vai falar hoje aqui porque hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar da Netflix, nós vamos falar da Viz Média nós vamos falar de Naruto, porque bomba break news, eu estou gravando esse vídeo logo depois que saiu essa notícia bombástica de que teremos uma invasão Naruto na Netflix Streaming olha só hein pessoal, filmes de Naruto Shippuden e novos episódios de Boruto chegando ali no catálogo da Netflix, que que foi que aconteceu galera então pessoal, aqui no canal já se tornou aqui né, frequente a gente falar de várias invasões na Netflix conteúdos de outros streamings deixando de ser exclusivos e chegando ali na Netflix Streaming a gente chegou a um ponto na guerra dos streamings em que os streamings desaceleraram o seu crescimento e muitos deles a maioria, quase todos estão terceirizando seus conteúdos para outras plataformas nós vimos ali a invasão HBO Max na Netflix colocando ali várias séries animadas desenhos clássicos ali no serviço Batman Scooby-Doo Ben 10 e clássicos ali do Cartoon Network a Disney mesmo colocou algumas séries antigas ali do Star Plus na Netflix então ela fez esse movimento temos também vários também desses mesmos streams colocando na Prime Video seus conteúdos então alguns desenhos da War você encontra tanto no Max quanto na Netflix quanto na Prime e tivemos também já no mundo otaku vários animes até então exclusivos da Crunchyroll chegando na Netflix então isso realmente está acontecendo a Netflix fez um grande anúncio ali novos animes para o seu serviço e atualmente eles estão estreando ali novos episódios novas temporadas desses animes mas ainda tem outros para chegar mas temos aqui um outro movimento dessa vez vindo da VisMedia a VisMedia decidiu colocar mais Naruto na Netflix Naruto que é sempre um sucesso ali nos streams da Netflix não é diferente Naruto é muito popular até hoje e ainda faltavam algumas coisas na Netflix de chegar do universo de Naruto será que agora vem novos episódios dublados de Naruto Shippuden pelo visto não ainda não vai deixar de ser meme aí a dublagem perdida do Naruto Shippuden porque a Netflix vai trazer Boruto pelo visto o Boruto vai ser dublado completo antes do Naruto Shippuden por incrível que pareça e vai chegar os filmes que faltavam ali na Netflix também acho que já estavam disponíveis na Claro Vídeo não lembro agora onde eles estavam esses filmes mas os filmes faltantes aí vão chegar e a Netflix vai ter todos os filmes de Naruto Shippuden então olha só né então para os fãs de Naruto a invasão do Shinobi Laranja é chegou mas galera já já eu comento mais sobre isso vamos primeiro ver em detalhes aqui essa notícia já já eu comento mais então está na tela ali a postagem diretamente do perfil Portal Netflix BR Conta de Fã perfil ali que faz com todo o conteúdo cobertura de notícias jazamento de humor estrelas estreias da Netflix no Brasil eu vou ler aqui para vocês já já eu comento mais vamos lá aqui ó Portal Netflix BR bomba temos novas informações acerca de um anime de um anime da Vis Média na Netflix fique de olho no próximo no próxima postagem Portal Netflix BR mais episódios de Boruto Naruto Next Generation foram cadastrados no sistema da Netflix Brasil a leva inclui os episódios 53 a 225 então olha aí ó mais de 150 episódios chegando na Netflix episódios novos espera-se que cheguem com dublagem né cheguem dublados na Netflix e tem aqui a outra postagem né Portal Netflix BR filmes da franquia Naruto que serão adicionados no catálogo da Netflix Brasil em breve The Last Naruto o filme Boruto Naruto o filme e o Naruto Shippuden 6 o caminho ninja acredito que esses sejam os filmes que estavam faltando chegar lá na Netflix que eu acho que já tinha os anteriores mas é isso aí galera essas aqui são as notícias né o que eu acho sobre isso bom é muito louco a gente pensar que agora o Boruto vai estar muito mais perto de ser dublado do que o Naruto Shippuden eu acredito que vai vir uma nova dublagem nessa nova leva aí e a gente vai ter ali o Boruto perto do fim então quem diria né então de alguma forma ainda vale a pena para os estúdios dublarem o resto do Boruto apesar dele ser tão divisível entre os fãs mas mas o Boruto chegando e também os filmes do Naruto Shippuden ali que estavam faltando em especial o The Last Naruto Shippuden o The Last Naruto The Movie que é o melhor filme de todos de Naruto sem sombra de dúvida e eu acho que até então não tinham dublado o Boruto o filme acho que acho que até estava dublado na Claro né não me recordo agora mas esse é um que não passou no cinema o Boruto o filme então eu só tinha visto é legendado esse filme daí mas chegando também né então junto com os outros cinco filmes de Naruto que já tinha antes então vamos ficar de olho né vamos esperar que um dia acabe o meme da dublagem do Naruto Shippuden dos episódios que faltam ser dublados eu fiz um vídeo anteriormente aqui no canal sobre o rumor mas de lá pra cá nenhuma notícia né e Naruto chegando em peso ali na Netflix então Boruto ali vindo e os filmes também vamos torcer pra que um dia dublem o resto do Shippuden mas é isso aí galera essa aqui é a notícia né em resumo invasão Naruto na Netflix novos episódios de Boruto e novos filmes de Naruto Shippuden chegando no catálogo da Netflix em breve galera deixa nos comentários opinião de vocês sobre isso se vocês acharam uma boa aí mais episódios de Boruto dublados vão assistir ali e tal não tá confirmada ainda a dublagem mas até então sempre chegaram dublados novos episódios tanto de Naruto tanto de Boruto quanto de One Piece né acharam aí legal os filmes chegaram e tal ou vocês preferiam que eles finalmente dublassem Naruto Shippuden ao invés de focar no Boruto que vem depois fazer as coisas na ordem deixa nos comentários aí mas galera deixa o like no vídeo se vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal quem é novo quem não é inscrito faça parte da nossa comunidade do Youtube seja membro se você gosta muito do canal quer ver aí um patrocinador ou patrocinadora apoiadora do nosso canal então seja membro aí embaixo continue nos acompanhando para mais vídeos do futuro sobre Invasão Naruto Boruto Norte Puddin filmes Netflix Crunchyroll Vis Média tudo mais aqui no nosso canal né de Sem Limites é isso aí falou galera e até mais